No próximo vídeo canta Believer, por favor. Pô, na moral, se você não dá o like nessa, olha só o trampo que eu tenho que ficar dando risada, senão essa porra cai. Se eu não falo de rir, ele cai, essa caralha. E aí, coisa linda, como é que você tá? Você tá bem? Oh, na moral, que intro foi essa, meu irmão? Você tá do... As melhores intros do YouTube brasileiro a gente vê por aqui. Agora, se você quer uma dica, já se inscreve aqui no canal pra não perder as próximas. Como vocês já viram, hoje o tema é Death Note. Mas antes de eu começar, eu preciso saber. Você já deu like no vídeo? Já deu mesmo? Olha... Eu vou colocar seu nome aqui, fio. Tá com medo de morrer, né, filha da puta? Como é que é? Você não vai me falar seu nome? Tá bom. Eu sei desenhar? Bom, eu não sei vocês, mas sempre que eu assisto a algum filme ou alguma série, sempre, 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 em todas as ocasiões tem alguém que chega em mim e fala... Bruno, o livro é bem melhor que o filme. Eu juro pra vocês, no caso do Death Note, eu assisti o anime, assisti ao filme. Mas vocês acreditam que eu fui tentar ler o livro, mas não entendi nada? Só tinha um monte de nome escrito lá? Não, 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 nem eu tô acreditando que eu fiz essa piada. Mas vamos lá. Pra você que nunca assistiu o anime, eu vou te explicar do que se trata. Porque nesse canal a gente também trabalha com inclusão social. Quero todo mundo dar risado nessa porra. Então, basicamente o anime conta a história do maluco chamado Kira. E é, eu disse um maluco. Primeira vez que eu vi, eu também achei estranho. Pra mim, Kira é nome de mulher ou daquelas cadela pudô bem gorda. E esse tal do Kira é um estudante japonês do ensino médio, só que inteligentasso, maluco. Pra vocês entender o que eu tô falando, pra você ser considerado inteligentasso aqui no Brasil, você só precisa saber a tabuada do 2. 2, 4, 6, 8. Sabendo isso, você já tá praticamente dentro de uma faculdade de engenharia. Só que nós estamos falando do Japão, meu brother. No Japão, as crianças já saem da buceta da mãe trocando tela de Xiaomi, meu filho. Até pra ser mendigo, no Japão, você precisa ter no mínimo o ensino médio. Então, pra esse cara ser considerado inteligentasso no Japão, vocês imaginam como que esse cara não é inteligente. Pois bem, um dia esse moleque tá lá na escola fazendo suas equações de Bhaskara. E do nada, do além. Você sabe o que é do além? Não tem nada aqui. Aí do nada, plim, aparece um caderno e cai lá no chão do pátio da escola. O cara inteligente como ele faz o quê? Liga pro Morfeu e reporta uma falha na Matrix? Não, ele vai lá e me pega a porra do caderno. E mano, eu fico indignado. Se o Death Note cai numa escola aqui do Brasil, a primeira coisa que os caras iam fazer é ser desenhado um monte de rola. Ô meu professor, eles desenharam um monte de vidro no meu caderno, meu professor. Sem contar que se fosse aqui no Brasil, o caderno provavelmente ia ser o quê? Um Tilibra 12 matérias com o cara surfando na capa. Não passa credibilidade nenhum um caderno desse. Os caras não iam anotar nome nenhum não, eles iam roubar todos os adesivos. Mas voltando ao Kira, ele pega o bendito do caderno, não desenha nenhuma rola e quando vai ler as instruções, descobre que o nome de qualquer pessoa que ele coloca ali morre. Agora, vocês já imaginaram se o Death Note caísse na mão da pessoa errada? Marinete. Kraldete, quero ver aquela vaca vir me pedir esse carro emprestado agora. E outra, logo no começo assim, o cara não acredita que o bagulho é de verdade. E do jeito que o brasileiro é burro, se o Death Note caísse na nossa mão, eu tenho certeza que o que ia acontecer ia ser isso aqui. Salve aí, galera. O bagulho é doido mesmo, meu irmão. Estão desafiando aí botar nome aí no livro aí, garalho. Ô, Zóio, você vai morrer, Zóio. Quem vai me matar, Alec? Isso aí é tudo mentira, conversa fiada, meu irmão. Você vai morrer, Zóio. Eu sou a Hardcore, Alec. Eu vou botar meu nome aqui porque o bagulho é doido mesmo, meu irmão. Everson Zóio da Silva, garalho. Ó o bicho aí atrás do C, Zóio. É o quê, Alec? Pura que pariu, Alec? Que porra é essa, meu irmão? Ô, é brigadinha, meu irmão. É brigadinha, garalho. Ai, ajuda aqui, Alec. Você tá zoando, né, Zóio? Tô ralando cedo, Alec. E morreu. Mas como o maluco é japonês, ele com certeza tem uma ideia melhor que a B versus Zóio, né? Ele pega e começa a escrever o nome do mundo de bandido. E o quê que acontece? Os caras vão morrer no todo, meu irmão. E o tal do Kira se achando. O cara veio, né? Viu bater de frente que agora eu mato, é porra. O maluco começou a achar que era o Pedrinho matador. Até bater de frente mesmo é cutinhoso. Ah, mami, quando ele vê o bichão da cara preta mesmo, aí neguinho fica com medo. Quem que eu vou matar hoje? Marcos, que roubou a minha lancheira na segunda série. Juninho, que não devolveu meus 50 reais. Franciele, que não quis ficar comigo na quinta série. Vai morrer. Oi, mãe! Socorro, mãe! E, mano, é só eu que acho meio estranho esse demônio? O diabo que só come maçã, cara? Eu nunca vi isso. É o dia inteirinho comendo maçã. É o dia inteirinho comendo maçã. Comendo banana, Hulk? É banana maçã. Eu fico impressionado. Como pode ter um diabo que só come maçã? É um diabo fitness? Ah, agora tudo faz sentido. Por isso que aquele cara lá da série Lucifer é tão forte. E o demônio fala que deixou cair o livro aqui na Terra porque tava entediado. É lógico que tava entediado. Só come maçã. Quer ter o que fazer, arrumar problema pra cabeça? Pede um delivery. O primeiro pedido que vier errado, ele já desiste da ideia. E o tal do que, ele fica amigo do Santanás, cês acreditam? Quando era criança, eu achava que era Santanás. E o tal do Santanás fica atrás dele o tempo todo. Onde ele vai tá lá o Santanás atrás aconselhando ele? E olha que loucura. O problema não é nem que tem um diabinho do lado dele dando conselho ruim. O problema mesmo é que não tem nenhum anjinho do outro lado pra dar uns conselhos bons. Se for ver direitinho, parece até meus amigos. Maladro, hoje eu vou ficar é crazy. Quero cheirar maconha, fumar cocaína, dar rasteira nas idosas. Isso, faz isso mesmo. E voltando pro anime, o que que acontece? Tá tudo indo bem, o maluco lá tranquilo, matando todo mundo de home office. Quando pensa que não, a polícia começa a descobrir que o pessoal não tá morrendo por causas naturais não. Aí vem um cara pra começar a investigar ele, um tal de L. Eu não sei de onde que é esse L, mas eu tenho certeza que é brasileiro. Cês já perceberam que aqui no Brasil todo mundo tem apelido de uma letra? Oi K, oi Fê, oi B, oi Y. Aí cuzão, quando esse tal do L entra na história, o bagunho fica doido mesmo, meu irmão. O maluco inteligente tá matando todo mundo. O outro maluco mais inteligente que ele, tentando descobrir quem que tá matando todo mundo. Só sei que o bagunho vira uma treta do caralho pra saber quem que é o mais inteligente. Que eu acho uma burrice essa confusão toda no Death Note. Quer saber quem que é o mais inteligente? Vá os dois no show do milhão, quem ganhar é o mais inteligente, porra. Bah, mas olha só, vai ver você aqui pra cá. Mas presta atenção que a pergunta agora é valendo um milhão de reais. A pergunta é, no Brasil, quem foi que matou o Baird? Letra A, Lázaro. Letra B, Covid-19. Letra C, Okira. Letra D, A saudade da morena. Tempo, cinco segundos. Letra C, Okira. Vai, 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 vai. Ó, e esse tal do Welly também é estranho, né? Vocês já viram como é que ele senta? A impressão que eu tenho é que ele tá o tempo todo preparado pra cagar no mato. Mas o bom é que pelo menos não usou a coluna, né? Porque eu não sei vocês, mas eu sentando sou mais ou menos assim. Não, cara, pode parar com isso. 21 anos já tô cheio de dor nas costas. A partir de hoje minha coluna só vai ficar alinhada. Chega de má postura. Cinco minutos depois. Dez minutos depois. E durante esse desenho a gente vai descobrindo que tem uma outra pessoa que também tem um Death Note. Uma tal de Misa. Mas essa Misa é insuportável, cuzão. Sabe aquelas meninas que você não consegue escutar a voz mais que cinco minutos e começa a entrar na mente? Aquelas vozes agudas e não para de falar, é um negócio insuportável. Aliás, ela também tem o Death Note, né? E tem meu nome aqui. Melhor falar bem dela. Gente, boa demais a Misa, gente. Não, vocês não tem noção, gente. Grande abração aí pra você, Misa. Você e sua família tamo junto. Grande abraço aí, viu? Bom, agora eu queria pedir pra você mandar esse vídeo pra algum amigo seu que já assistiu ou assiste o Death Note. Tenho certeza que ele vai gostar, confia em mim. Ah, e outra coisa. Conta aqui pra mim nos comentários qual nome você colocaria no Death Note se você tivesse um. Bom, é isso aí. Não esquece de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Agora eu vou ficando por aqui. Valeu, é nóis.